Pô, tô tentando me catar, ele dá o... Não, mano! O que você fez? Nossa, velho! Rapaz, mas eu coloquei o Bloco Stoon rapidão, hein? Puta merda! Não, mano, olha, eu quero dar berraco, cara, não sai esperando isso aí. Tá esperando isso aí, mas agora, agora vai deitar e rolar em cima de você. Vou te aprender a parar de fazer isso aí no Neo. Não! Puta merda! Aí, deu, né? Aí foi bom, foi bom, ele saiu certinho. Era a única maneira dele sair dali mesmo. Eu devia ter visto o especial dele, né? Tá me zoando, você é anti-aéreo, mano. Tá me zoando, você é anti-aéreo, mano. O que o jogar ranqueado é tenso? O que o jogar ranqueado é tenso? O que o jogar ranqueada pensa? Olha lá, mano Hum, shimu gostoso Só no gingado Só no gingado, negão Nossa, velho Morri, velho Olha que lindo, nossa Não devia ter feito nada Minha nossa, mano Minha nossa, velho Leu a minha alma Nossa Nunca pegará esse negócio Puta que pariu, velho Morri, velho Morri, velho Negão ali Leu, 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 leu Meu Furebis Leu tudo Leu tudo Leu tudo Minha nossa Cara, lá no canto Ele é o mesmo negão que eu joguei aquela hora Não é não, né Toma Toma É outro Esse bem melhor Puta, me leu Ai, mamãe Ai Meu Deus, cara Que coisa linda Que coisa linda, velho DJ aqui de bengala Passando a piava Calma, negão Calma, negão Você vê? Se deixar, velho DJ mata você só sonhando, velho Morri, velho Minha nossa Senhora Não é só você que sabe fazer combo não, cara Não é só você que faz combo bonito não, velho Ai, que gostoso Ai, que delícia Que gostoso, cara Minha nossa, velho Cê é louco, pai Que partida Vou até clipar esse trem, mano Cê é louco Os últimos cinco minutos Cinco minutos Ah, olha